Meus lindos, estamos com o grupo no Whats pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive, Playstation 5 por preço oficial quando tiver lançamentos. Então acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Sarve meus bonitos, eu sou o Raiz, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos falar de algumas easter eggs e referências que nós encontramos no nosso querido Elder Ring. Seja easter eggs externos de outras obras, seja próprios easter eggs de coisas da From Software que tinham nos jogos passados. Muita gente não percebeu, muita gente não conheceu alguns jogos passados e não sabia dessas referências que existem dentro do jogo. Então antes de começar o vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, puxa o que é nesse banquinho, senta aqui do nosso lado e vem comigo. Bem, Elder Ring, Dark Souls, Bloodborne, todos os jogos da From Software meio que viraram uma grande referência a Berserk, sabe? Berserk é um mangá escrito por Kentaro Miura, de Dark Fantasy. E esta obra inspirou muitas coisas desde o Dark Souls lá pro Miyazaki, Demon's Souls, que é uma obra que ele é muito fã. Então cada jogo que sai do Miyazaki sempre tem uma coisinha ou outra que é referenciado nessa obra. Chega um momento que os fãs até perdem um pouquinho a cabeça e começam a procurar pelo em ovos. Então tem coisas que o pessoal fica falando, isso aqui é uma referência disso, daquilo. E tem coisas que às vezes é meio forçado até, mas tem coisas que realmente é uma clara referência. Não estou desmerecendo, mas tem muita gente que é, tipo, os caras que vê grama verde e falam que o jogo é automaticamente um Breath of the Wild. Então é mais ou menos isso. Mas enfim, vamos para as referências de Berserk. A gente tem a armadura do Blyde, que é uma armadura de lobo, porém o estilo Dark e a forma mais ou menos dela lembra realmente a Berserk Armor, que é a armadura do Guts lá na sua forma, que é toda Dark com aquela capa. Óbvio que ela não é idêntica, mas a primeira memória que a gente olha, assim, bate o olho, a gente vê que realmente é bem semelhante, é bem parecida. E é uma das minhas armaduras favoritas do jogo desde o trailer quando ela apareceu por causa dessa referência absurda. O visual de ambas são muito interessantes e legais. Outra coisa de referência é a espadona do Guts, que também está no jogo. Essa espada você pega em Kylid. Eu mostrei todo um vídeo de como pegar esses itens, inclusive. E essa arma, ela sempre esteve presente nos Souls, né? Na grande maioria dos Souls, se eu não me engano, no 3 já tinha. E você podia pegar e fazer os cosplays do Guts lá, por exemplo. E aqui ela voltou no Elden Ring, né? Que é a espada grande do Guts ali, que ficou bem da hora também. E dá pra fazer aquele cosplay pra quem curte maroto. Tanto da versão que eu becer que amo, tanto de uma versão mais básica, se você for criativo o suficiente. Existem tantas outras ali, como por exemplo, o design da roupa da Melenia, que é a Valkyria. Que parece bem ali a primeira armadura que a Fernese. Na verdade parece bem ali, principalmente o Elmo que a Fernese está vestindo lá no mangá. Existe aquela montanha com várias espadas fincadas no chão para homenagear o bando do Falcão. Assim também existem as espadas ali para homenagear e contar um pouco da história do universo de Elden Ring. Em alguns momentos do mapa, o que é bem criativo. Existem outras possíveis referências também, como o possível Elmo do Prisioneiro. Que parece bastante aquele Elmo que o Griffith usa quando ele está, principalmente, sendo resgatado. Que ele está bem ferrado ali. Mas existem outras referências que podem também não ser, e podem ser, às vezes, um pouco de coincidência. Mas essas são as mais explícitas, que provavelmente, realmente, foram referências pegas de Berserk. Essa obra maravilhosa, que Entaro Miura, vai viver sempre em nossos corações. Em Dimulsões, nós tínhamos a Governante da Tempestade. Que era uma arma bem poderosa. E geralmente elas são construídas com o objetivo de derrotar um inimigo que é basicamente inderrotável. Então, ali a gente tinha a Governante da Tempestade. Que ela tinha ataques de raio para poder destruir ali os deuses da tempestade. Aquelas águas-vivas voadoras. Em Dark Souls 3, ela volta aqui. Que é uma única arma capaz de ferir fortemente o gigante Yorm. E ele dá essa espada para o povo que temia ele. E para o seu grande amigo, caso algo ruim acontecesse com ele. E ele se tornasse, virasse algo errado, algo ruim. E você usa essa arma justamente para você dar um dano massivo no Yorm. E essa referência volta aqui com aquela cobra que é basicamente imortal. E que devorou um dos semi-deuses, o Rickard. Onde aqui agora não é mais uma Governante da Tempestade. E sim uma lança-espada. Onde você pode dar vários cortes de vento também no ar. E dando um dano muito alto no inimigo. Além dessa coincidência de ser muito igual a cortes de vento, etc. Essas são espadas que o seu efeito é unicamente exclusivo forte nesses chefes. Ela não volta a aparecer de novo. Você não consegue usar esse tipo de corte. Esse tipo de efeito em outros inimigos do jogo. Então, ela é aquela arma feita justamente para você derrotar um tipo de boss. Ela fica extremamente épica durante aquela luta. Dá muito dano. Mas no resto do jogo ela já não é tão poderosa assim. Bem parecida com a Governante da Tempestade. Essa lança é agora usada para a gente derrotar o Rickard. Eu achei bem da hora quando eu vi isso aqui a primeira vez. Acho que Dark Souls 1 tem o chefe mais marcante. Que seria o Smoog Warnstein. Eles viram quase que o mascote de Dark Souls 1. E aqui existe uma nova homenagem. Ou desgraçagem por parte do criador. Que foi colocar outros personagens com feições. Um mais magro e um mais gordito. Sim, aí aqui nós temos a dupla da pele divina. Meu amigo, esse chefe me deu pesadelos. Eu descobri depois que o segredo era usar alguns summons. Porque no início eu tomei uma sova deles. E eles, obviamente, é uma referência justamente para o Rick Warren. Então, o personagem mais gordão. E o personagem mais magro. Uma luta de boys dupla. Onde você chora e a sua mãe não vai ver. É triste. Aqui ainda eu achei muito pior essa luta. Porque esse chefe ele volta. Ou seja, você derrota um. O outro, depois de um tempo, ele respawna de novo. Um, tipo, ressuscita o amigo. E ele volta. Então você tem que derrotar um. Tentar derrotar o outro o mais rápido possível. Para o próximo respawnar. Então, eles tem a vida conjunta. Diferente do Smoog Warnstein. E vai descendo. Mas o visual realmente me lembrou muito. Uma luta de chefe dupla. Com dois bosses desgramados. Um magrinho e um gordinho. Pois é. Triste, né? Mas legal. Bloodborne também não escapou de algumas referências aqui. Nós temos, por exemplo, a lâmina de Disa. Que lembra muito ali o serrote de ventoinha do Bloodborne. Tem um vídeo mostrando como pegar essa linha em questão. Ela é bem legal, né? E bem parecida com alguns movimentos de corte. Que o serrote de ventoinha ficava, tipo, girando. Ela é um pouco mais lenta. Mas, obviamente, uma clara referência a essa arma do Bloodborne. Que, inclusive, é a minha arma favorita do jogo. Outra grande referência está em relação à mesa redonda do jogo. Porque a mesa redonda do jogo é uma área que a gente encontra dentro da cidade de Leidel. Mas o que aconteceu? Os dois dedos, que são uma espécie de divindade. Pegou essa área e replicou esta área num outro plano. Para poder chamar os novos maculados. E é exatamente isso que acontece em Bloodborne. Existe uma versão física do sonho do caçador. Que a gente encontra explorando o jogo. E a versão que a gente vai, que também é uma espécie de mesa redonda. Uma file link. Uma área de repouso. Uma área pacífica. Ela foi criada em outro plano. Junto com o German. E mais ali, um ser místico. Que não é um deus em Bloodborne. Mas é um ser místico poderoso que também criou isso. Então, existe uma semelhança muito legal entre a mesa redonda. E o sonho do caçador em Bloodborne. Além dessa arminha do Diz aí que a gente comentou. Nós temos uma possível referência também a Frozen. Pois é, cara. Olha que curioso. Em inglês, que eu acho que fica bem mais fácil de entender. Porque a tradução da música da Frozen, o Livre Store. Ele sofre algumas alterações para poder ficar no ritmo, né? Então, em inglês, é a melhor forma de a gente perceber isso. Acontece que o Blyde, né? Que é o próprio cara que tem a armadura ali. Inspirada em Berserk. Na descrição, ele segue a Honey. Que é conhecida por ter magias de gelo. Né? Viver em áreas geladas, etc. E ele, para seguir ela. Ele começou a usar roupas que esquentavam. Tipo, uma capa que esquentava ele. Porque o frio o incomodava. Então, na descrição do item fala. Mas o frio incomodava ele da mesma forma. The cold bothering anyway. E isso aqui é muito parecido com a frase que a Elsa da Frozen fala em inglês. The cold never bothered me anyway. Só que lá, ela fala que nunca incomodou ele. E fala que incomodou ele. Então, teve essa pequena troquinha, né? Além do pronome que muda. Mas, realmente, parece muito. É uma referência, para mim, bem clara a isso. E, óbvio, que tem uma referenciazinha. A Game of Thrones. Que, né? George R. R. Martin foi que fez um papel principal ali na criação. Antes da história de Elden Ring. E essa referência está justamente na lâmina ali. Nas lâminas do enxertado. Que é uma arma que você consegue logo no começo do jogo. Uma das armas principais ali para a sua platina, inclusive. E ela conta a história de um guerreiro que pegou armas de um clã inteiro. E colocou ali, formando uma arma de várias lâminas. E esse visual lembra o trono de ferro aí, né? Iron Throne, do Game of Thrones. Então, é bem parecida. E eu sei que você vai querer comentar. Mas, Ares, faltou uma referência de Game of Thrones aqui. As iniciais do nome. George R. R. Martin. E deuses com essa referência. Como Godric, do G. RR, tipo... De Honey ou Radan. E o M, que seria de Miquela ou de Malenia, por exemplo. Porém, esse easter egg foi comprovado falso. O George R. Martin falou que não. Não foi a intenção de colocar ele que criou esses nomes, por sinal. Não teve a intenção. E que, na verdade, ele sempre criou personagens mais ou menos com essas iniciais de nome. Quem é mais fã aficionado vai confirmar essa informação. Que ele criava personagens justamente com essas iniciais de nome. E que não foi a intenção dele de fazer o nome inicial desses personagens soar como o nome inicial dele. E ele fala que não tinha nem necessidade disso. Porque o nome dele tá explícito como nos criadores do jogo. Era parte do marketing o nome dele ali. Então, ele falou que não. Não foi por isso. Foi, talvez, uma coincidência. A galera viu esse padrão. Mas que não. Então, não é um easter egg. Você vai ver muita gente falar disso aí. Mas, ele provou falso depois. O próprio criador chegou lá. O próprio Martin, no caso. Chegou lá e desconfirmou. Porque, não. Não é isso, não. Enfim, guys. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau.